Tenho aqui uma soma com um número finito de parcelas representada com o recurso ao símbolo de somatório. E aconselho-te a parares o vídeo e ver se consegues saber qual é o seu valor. O resultado disto será um determinado número. Ora, partindo do princípio que já pensaste e tentaste resolver, vamos agora fazê-lo em conjunto. Temos aqui o somatório quando K vai de 1 até 550. Temos então 550 termos. E isto é o somatório de AK, quando K vai de 1 até 550, de 2K mais 50. Sempre que estou a calcular o valor de um somatório, gosto de o expandir um pouco para ficar com a ideia do que é que temos. Isto vai ser quando K é igual a 1. Vai ser 2 vezes 1 mais 50. Quando K é 2, será 2 vezes 2 mais 50. Quando K é igual a 3, será 2 vezes 3 mais 50. E vamos continuar até chegar ao último termo, que é quando K é igual a 550, que será 2 vezes 550 mais 50. Então, vamos ver. Este primeiro termo vai ser 52, mais este, o próximo termo, que é 2 vezes 2 mais 50, que é 54. e 4 mais o próximo termo, que é 2 vezes 3 mais 50, que é 56. E vamos até ao último termo, que é 2 vezes 550, que é 1.100 mais 50, que vai dar 1.150. Isto dá-nos uma ideia de qual vai ser o valor deste somatório. Vamos começar no 52 e vamos continuando adicionando sempre 2 para obter o termo seguinte até chegarmos a 1.150 e vamos efetuar a soma de todos os termos. Como estamos a adicionar 2 unidades a cada termo, estamos a aumentar em valor constante. Estamos a aumentar 2. E reconhecemos isto como uma progressão aritmética. Há uma fórmula para calcular o valor deste somatório e vamos aplicá-la. Mas depois iremos ver de uma forma intuitiva como calculá-la e porque é que esta fórmula funciona. Então, a fórmula para calcular a soma de uma progressão aritmética, a soma dos seus n primeiros termos, vai ser o primeiro termo mais o enésimo termo sobre 2. Então, o que temos é a média aritmética do primeiro com o último termo vezes o número de termos que temos. Vamos aplicá-la neste caso. Estamos a determinar a soma dos primeiros 550 termos. Vou fazer isto com outra cor para ficar melhor, mais bonito. Tudo bem. Vamos então fazer a soma dos primeiros 550 termos e vai ser igual ao primeiro termo, 52, mais o último termo, o enésimo termo, que é 1150. Fazemos a sua média, a média do primeiro termo com o último, e vamos multiplicar pelo número de termos que temos, vezes 550. Então, quanto é que isto vai dar? Bem, podemos simplificar isto um pouco. Se vamos ter vezes 550 a dividir por 2, bem, posso escrever isto de um modo diferente. Isto vai ser a mesma coisa que eu posso escrever isto 52 a dividir por... Bem, primeiro vou adicionar. Isto vai ser 1202 sobre 2 vezes 550. Agora, 1202 a dividir por 2 será 601. Isto é, 601 vezes 550. Vamos ver. Posso multiplicar isto. Então, vou fazê-lo. 550 vezes 601. Então, 1 vezes 550 é 550. Agora ponho um zero aqui porque estou a multiplicar as dezenas, mas, como estou a multiplicar 0 por 550, vou ter aqui tudo zeros. Vou, então, multiplicar as centenas. Vai ter zeros até ao lugar das centenas. E agora, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 5 é 30. Com mais 3, 33. Adicionamos tudo e temos aqui 0. Aqui temos 5 e aqui também vamos ter 5. Agora, temos 0, 3 e mais um 3. Obtivemos 330.550. Tudo isto resume-se a este valor. Agora que acabei de aplicar a fórmula, vamos ver intuitivamente porquê é que isto funciona. Vamos, então, pensar na soma dos 550 termos e vou escrevê-los aqui. Vou, então, escrever, mas, antes, vou trocar as cores outra vez. Temos, então, a soma dos primeiros 550 termos, que é o que acabámos de escrever aqui, que é 52 mais 54 mais 56 mais... E vamos continuar até chegar ao 1150. Vou escrever outra vez a soma dos primeiros 550 termos, mas vou escrever por ordem inversa, começando no último termo. Posso fazer isto, trocar a ordem das parcelas que estamos a adicionar. Vai ser 1150 mais 1150 menos 2, que é 1148, mais este menos 2, que é 1146, e vamos, assim, até ao primeiro termo, até 52. Agora, o que quero fazer é adicionar estas duas somas. Então, vou obter duas vezes a soma dos 550 termos, que é a soma dos membros do lado esquerdo. Temos, então, aqui duas vezes a soma dos primeiros 550 termos. Eu gosto de explicar isto para termos a ideia de onde é que isto vem. E isto vai ser igual, e vou adicionar as parcelas do lado direito, duas a duas. E o que é que temos aqui? Isto dá 1202, este número parece-me familiar, e se eu adicionar estes dois aqui, quanto é que obtemos? Então, vamos ter 1202. E agora, se eu adicionar, acho que já estás a perceber o que é que isto vai dar. Se eu adicionar estes dois aqui, o que é que obtemos? Temos 1202. Se fizermos isto até ao fim, o que é que vamos ter? Temos sempre 1202. E quantos termos de 1202 é que nós temos? Bem, vamos ter 550 destes. Então, isto vai ser igual a 550 vezes 1202. Se quisermos apenas esta soma, basta dividir ambos os membros por 2. Se dividirmos por 2, exatamente isto que fizemos aqui, dividir por 2, 550 vezes 1202, dividindo por 2. Espero que isto tenha sido útil para compreenderes melhor as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.